Olá pessoal, aqui é o doutor Adalberto, farmacêutico. Um ano se foi de 2020, agora um novo ano, um novo ciclo se começa, 2021. Que 2021 seja abençoado, próspero, de muita saúde, de muita alegria para todos vocês. É o que a gente deseja para vocês, para todas as famílias de Votorantim. Um abraço a todos.